Tu anda estudando Ixi vem cá e serve o cara Põe na boca com cuidado sem molhar a camisa dele Aí ó, quando você quiser uma coisa você mesmo faz O cara fez espuma até a boca Obrigado Obrigado nada, o garçom faz espuma você vai agradecer ele ainda Quem vai servir a última dose sou eu Porque vai sobrar uma dozinha ali Quem não ia mais vai buscar lá Você vê, você é obrigado a ficar vendo né Andy Não, você tá ajudando Tá começando a engoçar os ossos agora Engoçar os ossos Rapaz Pega vazio lá Ó a cerveja aqui ó, estelas toys Isso é cerveja de cor Só perde pra raio, nem perde pra raio O Afonso aí ele pode pegar Alguém chamou o B Acabou, acabou 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 Deixa eu ir embora agora Se fizer ela é abstrata ele deve também Acabou Acabou Bati, bati em 12 pessoas lá Mas mesmo assim o cara chegou a 16 pontos ainda Só perdeu pra mim que ela saca Não é pra Tuca Foi Porque eu tô aí e tu que tem outros cariocas também Aí tu que barrou nos marretos tudo lá Aí Leva Leva O que ele fazê O que ele fazê Eu tava aqui Olha o que ele fez Olha Não pôde Não pôde Não tem um pézinho, não, do Jamal, com a putinha ainda. Ai, mentira! Que bom dia, né? Tá bom, tá? Tá bom, tá? Já caiu. Como é que ele vai? Como é que ele vai? Como é que ele vai? Faz essa postinha, ó. Ah! Não! Ei! Ei! Eu vou olhar pra casa. Eu vou olhar tudo, eu não tô vendo nada, né? Não tô vendo... Ei! Caralho! Uma capa! Agora... Então... Vai, vai, vai! É a vinheta a vinheta aparecendo. Tinha vinheta a vinheta, viu? Tinha vinheta a vinheta. Eu comi 10, ele comeu... Ele comeu 7. Feio um tempo da casa? Lá no início, lá no final. Aqui, ó quem falou? Sete! Caiu? E quando o Renato saiu... E o Renato, pra mim, não se deu bem. Mas também ninguém se deu bem. Agora esse cara tá... E o Bruno Henrique, machucado pelo Marciano. Pode montar que ele não gostou. Vai, senhor! Tem logo que bateu. Tá onde? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos aqui, mãe. Vamos! Esse aqui? Achei que era cartinha, tá? Vamos começar. Vai, vai, vai. Esse cara funciona. Não, é? Não, é? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Ai, vai. Ai, ai, ai. Ele só tá trocando o empate. É, ai. Ele não tá construindo. Ele só tá se defendendo. Não, ele tá se defendendo. Tem bao qual de um pra cima. Pra mim é bom. Ótimo. Toma, toma, toma. Só sacch na canta. Só feijolanta. Só pura bota. Só cacalam. Só pura bosta Só pura bosta Vou apontar aqui Pura bosta Pura bosta Não pode pular Seu animal A você E agora? E agora? Pura bosta Não pode pular aqui Não pode pular aqui Eu quero ver Como é que dá pra me matar Como é que dá pra me matar Mas tava na minha vez Eu taquei pra cá Eu taquei pra cá Eu sou de mal Rolou tadinho Eu empatei com ninguém Esse rapaz terminado de jogar Ele não entregou Ele não entregou a patinha Ele não entregou a patinha Ele ta levantando Não, nem é você Não, é eu Quem que você bateu Quem que você bateu? É a patinha perto dele Ah sim, sim Bateu né É Não é que bateu Tem que pegar a pé do ganhador Tem que pegar a pé do empenedor ... ... ... ... ... ... ... Acabou toda a esperança que nós tínhamos. Desgastou com a nossa esperança mais ainda. Tem que tomar vergonha de perder para esse cara, esse gaúcho.